Nos próximos capítulos da novela Abismo de Paixão, Henrique vai ao consultório do pai dizendo que não acredita que sua mãe possa estar apoiando o namoro de Sabrina e Paulo. O rapaz se dá conta de que Edmundo está aéreo e pergunta o que está acontecendo. O médico revela que está cansado, mas está prestando atenção no que o filho está dizendo. Porém, não pode ser injusto, pois também não se meteu no romance dele com Florencia. Edmundo diz que sabe que Paulo não vale nada, mas espera que a filha se dê conta disso, assim como ele se ligou que não podia continuar correndo atrás da filha de Guido. Mas o rapaz insiste e afirma que Paulo está acostumado a lidar com mulheres e pode magoar Sabrina, que é uma menina inocente. Edmundo se convence e diz que vai conversar com Betânia sobre o assunto. Porém, quando sai do consultório, Henrique se dá conta que Paloma está triste e pergunta se é por causa de Gael. A moça abre o coração e diz que não sabe se o rapaz terminou o namoro pelo que sente por Elisa ou se ela não foi mulher o suficiente para ele. Henrique consola a amiga, dizendo que qualquer um ficaria feliz ao ter uma moça como ela ao seu lado e aproveita para convidar a moça para ir ao cinema. A garota acaba aceitando. Enquanto isso, recostada em uma antiga árvore, Elisa se lembra das palavras do pai quando contou que tinha falado com Damião e ela lhe disse que a relação dos dois não tinha mais jeito. Dolores chega correndo e diz a Elisa que o pai pediu que ela fosse buscá-la, pois precisa que a moça vá imediatamente para casa, pois tem algo muito importante para conversar com ela. Já no final do expediente, no consultório, Ingrid chega para encontrar Edmundo como tinham combinado. Porém, o doutor avisa que precisa ir em casa falar com sua esposa sobre um assunto muito sério e não poderá acompanhá-la. A mulher diz que entende e conta que pretende ir jantar em Mérida. Ela dá ao médico o endereço onde vai estar e diz a ele que, se resolver mudar de ideia, estará esperando. Neste meio tempo, Guido liga para a filha e conta que o advogado informou que Henrique não vai mais pagar as despesas judiciais. Mas a moça diz que quem vai arcar com isso agora é Damião, pois os dois vão se casar. Guido diz à filha que ela precisa pensar bem no que vai fazer, pois jamais será feliz. E o motivo é a Almerinda, que sempre vai estar no meio do casal. E falando no rabo, apareceu o diabo. A megera chega acompanhada do filho e quer saber o que a moça está fazendo em seu escritório. Ela diz que estava conversando com seu pai para avisá-lo do casamento. Mas o homem não ficou muito feliz, pois afinal, ela vai se casar com o filho da mulher que o mandou para a cadeia. Damião promete à noiva que o pai dela estará presente à cerimônia e que sua mãe vai se encarregar pessoalmente disso. Na pracinha da cidade, Sabrina diz que está com o desejo e pede a Paulo para ir até a carrocinha comprar alguma coisa. Vicente, que já está assumindo a personalidade de Ramiro e amarra um lenço na mão como o bandido, se aproxima da garota, mas Paulo o empurra e manda o garoto dar o fora. Henrique, que está acompanhado de Paloma e encontra Elisa e Dolores, comenta que ali está sua irmã com o idiota do Paulo. Enquanto isso, Vicente pega a moto do Playboy e grita Olha só, palhaço, o que faz com sua moto. Mas o rapaz, que larga em alta velocidade, não consegue controlar a máquina e acaba se acidentando. Dolores e os amigos veem tudo e a moça grita de susto, dizendo que aquele é o filho de Braulio. Na fazenda, Horácio está tratando de ajudar Carmen a ir embora. Chorando, ela diz que a história é a seguinte. Os dois estiveram juntos todo o tempo, pois ela pediu que ele a levasse para a casa de Betânia e que quando saíram, Augusto ainda não tinha chegado. Gael chega à casa de Elisa e acha estranho Carmen e Horácio saírem naquela hora na caminhonete de seu antigo patrão. O rapaz apeia do cavalo e resolve bater o sino antes de entrar. Porém, como ninguém atende, ele resolve ir embora. Na cidade, todo mundo está apavorado com o acidente e pedem que seja chamada uma ambulância, enquanto Paulo só quer saber da moto. Henrique se irrita com a desfaçatez do playboy e diz à irmã que aquela é a oportunidade para abrir os olhos e ver exatamente com quem está se metendo. Vicente continua desacordado. Já em casa, Edmundo conversa com a esposa e diz que não concorda com o namoro de Sabrina. Ela também diz que não, porém, como conversou com Carmen, ficou mais tranquila com a relação da filha. A mulher conta que a amiga está com muitos problemas com Augusto e a convidou para ficar uns dias na casa. Edmundo fica furioso e diz que não está de acordo com a presença dela ali e se quiser ficar, vai ter que contar o real motivo. Mas Henrique e Paloma chegam chamando o médico e contando sobre o acidente. Neste meio tempo, na casa paroquial, Gael lembra da visita de Damião ao cemitério e se pergunta por que Lisa não contou ao rapaz que os dois não são irmãos. Ele também se lembra ainda de quando era pequeno e quando Lupe o arrumava para ir ao enterro de Rogério. Disse que ele não poderia deixar de ir ao funeral, não só por causa de Damião, mas porque tinha que se despedir de Rogério. Lupe chega em casa e quer saber por que o rapaz está tão pensativo. Ele diz que estava lembrando do enterro do pai de Damião e quer saber por que, naquela época, ele lhe disse que era tão importante que ele e Damião estivessem juntos nestes momentos difíceis, pois foi o que aconteceu tanto no enterro de Quênia quanto no funeral de Rogério. Enquanto isso, Vicente está inconsciente no hospital e Dolores não sai do lado do menino. Paloma avisa que precisa ir embora e se despede dela e de Elisa. A empregada lembra que faz tempo que Augusto pediu para falar com a filha e ela devia ir para casa. Mas quando a garota está saindo, Tonha chega acompanhada de Braulio e com sete pedras na mão expulsa Dolores do quarto do filho. Na casa paroquial, Gael coloca o padre na parede, dizendo que se lembra muito bem que quando Rogério morreu, ele não queria se separar de Elisa. Mas Lupe praticamente o obrigou a ir à casa do zarango, apesar do ódio que Almerinda tem por ele. O rapaz ainda lembra que Lupe conseguiu convencê-lo a ir ao funeral do fazendeiro, dizendo que era seu dever despedir-se do pai de Damião e isso ele não consegue entender. Guadalupe diz que foi Rogério que o ajudou a pagar suas despesas escolares e a manter o rapaz quando criança e que foi ele quem pediu dinheiro ao cunhado, como uma obra de caridade. Porém, Gael não aceita muito bem a enrolação do padre e diz que ele sempre guardou muitos segredos e pergunta por que ele não contou sobre o casamento de Damião e Florencia. O rapaz ainda alega que não consegue entender por que Elisa não disse ao amigo que não são irmãos. O padre diz que também não concorda com o silêncio da moça e pede que ele converse com Damião. Porém, Gael avisa que não quer se meter nessa história. E no centro de saúde, Edmundo diz que Vicente rompeu o rim ao cair da motocicleta e precisa de um transplante, pois se isto não for feito com urgência, o garoto poderá vir a óbito. Alguns momentos mais tarde, Dolores e Elisa chegam em casa comentando sobre o acidente. A moça vai procurar o pai e o encontra morto no escritório. Desesperada e gritando muito, a moça se agarra ao falecido. No hospital, Edmundo diz a Braulio que precisa fazer exames para saber se Braulio é compatível. Tonha diz ao médico que ela também quer fazer os exames caso o marido não possa doar o rim ao seu filho. Lúcio chega em casa com Malu, louco de vergonha, pois esqueceu a carteira e não pode pagar o jantar. A mulher acha a carteira do velho no sofá, mas deixa cair no chão. Os dois se abaixam para pegar, mas pinta o clima na terceira idade. Mas como a alegria de pobre dura pouco, o telefone toca e Lúcio é avisado por Dolores sobre o que aconteceu com Augusto. O homem se apavora e diz que vai correndo para a casa da filhada, deixando Malu sozinha. E enquanto Betânia tenta acalmar Carmen, que está muito nervosa, a discussão entre Gael e o padre continua. Agora, o assunto é o fim do namoro do rapaz com Paloma. Lupe resolve perguntar o que aconteceria se a moça resolvesse namorar outro rapaz e Gael afirma que não aconteceria nada, mas o sacerdote não acredita. Furioso, Gael sai batendo a porta. Na pracinha da cidade, Paloma diz a Henrique que depois de tudo que aconteceu naquela noite, não conseguiu apreciar o filme que acabaram de assistir e quer saber por que o rapaz tem sido tão amável com ela. Ele resolve contar que antes de conhecê-la melhor, não ia com a cara da moça por causa das fofocas do povoado. A moça responde que acontecia a mesma coisa com ela e quer saber o que os fofoqueiros da cidade estavam dizendo a seu respeito. Mas ela começa a rir e diz que se sente muito bem com o rapaz, confessando que está com fome. Os dois resolvem comprar um Cheetos com queijo na barraquinha da cidade. O casal acaba encontrando Damião e Florencia. A moça não perde a oportunidade de dizer que os dois vão casar logo e convida Paloma para ir ao casamento. Mas a neta de Ramona, que não tem papa na língua, responde que não gostam de ir a casamentos que são um fracasso. E ela e Florencia quase se agarram a tapas, mas são impedidas pelos rapazes. Henrique resolve confessar que aquela situação ainda lhe magoa e a moça diz que é melhor irem embora. Alguns minutos mais tarde, Lúcio chega à casa do compadre. Dolores diz que Elisa não larga o pai e não consegue convencê-la a ir para o seu quarto. Com toda a calma, Lúcio tira a moça do escritório. Mas ela não consegue se controlar e está simplesmente arrasada. Depois que a filhada sai, o homem dá uma olhada no local e vê a escopeta e a carta deixada por Carmen para simular um suicídio. Horácio chega e pergunta o que aconteceu. Lúcio conta que houve uma tragédia e quer saber onde ele estava. O rapaz conta que estava com Carmen, mas o homem não acredita. Horácio começa a gaguejar, dizendo que foi levar a mulher embora com suas malas. Agora, ele quer saber que horas foi isso, mas Horácio não se lembra e diz que foi durante a tarde, mas o patrão não estava em casa. Lúcio liga para a casa de Betânia e pede para falar com Carmen, dizendo que ela precisa ir à fazenda com urgência, pois precisa falar com ela pessoalmente. Mas a mulher insiste em saber do que se trata e o homem conta que Augusto morreu. Fazendo o maior teatro, ela deixa cair o telefone e finge que está em choque, contando a Betânia que seu marido morreu e precisa ir correndo à fazenda. A mulher se oferece para acompanhá-la, afirmando que não pode deixar a amiga sozinha naquele estado. Alguns minutos mais tarde, Carmen chega em casa fazendo o maior drama e chorando. Pede a Lúcio para dizer que não é verdade que Augusto está morto. Porém, o homem conta que seu compadre tirou a própria vida e agora será feita uma autópsia, como manda a lei. Sem querer, Carmen pergunta por que o marido não pode descansar em paz, já que ele a tirou com a escopeta. Lúcio pergunta a ela como sabe disso e a infeliz afirma que foi ele mesmo quem contou. Mas Lúcio argumenta. Não, Carmen. Eu apenas disse que Augusto tirou a própria vida, mas nunca disse como ele fez isso. Elisa chega acompanhada de Dolores e pergunta a tia como ela sabe que seu pai usou a escopeta se nem sequer estava em casa e grita Como você sabe o que aconteceu? Me responda. Diante do forte questionamento de Elisa, que quer saber como a tia sabia sobre a escopeta, Carmen aumenta o dramalhão e diz que não sabe, mas diz que foi em casa para pedir que Horácio ajudasse com as malas e se deu conta que a escopeta estava carregada. Horácio emenda e diz que os dois acharam estranho que a arma não estava trancada no escritório, como sempre. Dolores acrescenta que quando Augusto pediu que ela fosse chamar Elisa, o patrão estava com a arma na mão e achou que ele ia guardá-la. Elisa não acredita em nada, mas Carmen conta que quando Estefânia morreu, Augusto tentou fazer algo parecido. Chorando, a garota responde que não quer saber o que seu pai fez ou não e afirma que o que realmente a interessa é entender o que está acontecendo agora. Gritando, ela quer saber onde a tia estava. Betânia diz que a mulher estava com ela e Horácio confirma que levou as malas dela à casa de Edmundo. Porém, a garota não se conforma e diz que só quer realmente entender por que seu pai fez realmente aquilo. Carmen continua disparando 1.250 palavras por segundo, tentando arranjar desculpas furadas para explicar o sucedido e diz que se soubesse o que ia acontecer, jamais teria saído de casa. Neste meio tempo, Ramiro vai atender a um chamado de Almerinda e fica sabendo que Vicente, filho de Tonha, sofreu um acidente e está internado em estado grave no centro de saúde. O sujeito se faz de desentendido e diz que não está entendendo por que a patroa está contando isto a ele. Almerinda não deixa barato e responde que o rapaz sabe muito bem do que ela está falando, mas ele diz que não se interessa nem um pouco sobre o assunto. Porém, a mulher diz que o menino precisa fazer um transplante de rins e Tonha e o marido estão fazendo exames para saber se são compatíveis. Porém, nestes casos, é preciso ter outras opções. O rapaz diz que isto tudo não é problema seu e simplesmente vai embora sem dar muito assunto para a patroa. Enquanto isso, no centro de saúde, Braulio diz à esposa que já tirou o sangue para testar sua compatibilidade, mas quer saber por que a mulher também se ofereceu para fazer os exames e por que ela acha que ele não poderia ser o doador. Mas ela diz que é mãe do menino e também tem o direito de tentar salvar a vida do filho. Alguns momentos mais tarde, Edmundo comunica aos pais de Vicente, que já mandou as amostras de sangue para análise, e pede aos dois que não comam nada, pois pretende marcar a cirurgia do garoto para o outro dia pela manhã, na primeira hora. Ele ainda pede que os dois não deixem o centro de saúde naquela noite. O garoto começa a recobrar a consciência e pede para ficar com seu pai. Braulio responde que está ali, mas Vicente quer que Ramiro fique com ele no hospital. Tonha tenta remendar e diz que o filho não sabe o que está dizendo, mas Braulio, desconfiado, responde que o garoto sabe muito bem o que está falando e sai furioso. E na casa do Zarango, Paulo e Almerinda discutem novamente. Ela diz que está cansada dos problemas que o rapaz tem causado, e ele promete que vai embora logo depois do casamento de sua sobrinha. Malu chega à casa da fazendeira procurando por Damião, mas a mulher diz que o filho não está. A secretária resolve contar que está ali para avisar que o pai de Elisa acaba de falecer. Almerinda fica apavorada, mas diz que ela mesma dará o recado a Damião. Edmundo chega em casa, mas desiste de entrar e resolve se encontrar com Ingrid em Mérida, mas a mulher se cansou de esperar e pede a conta ao garçom. Neste meio tempo, Lúcio tenta consolar a filiada, pedindo que ela descanse um pouco e conta que levaram corpo de Augusto para que possam transcorrer os trâmites normais nesta situação, pedindo que ela não se preocupe, pois vai cuidar de tudo. Horácio também está tentando consolar a esposa, que não se conforma, e pergunta a ele se acredita que é verdade o que Carmen contou, e se ele acha que realmente o patrão tirou sua vida. Horácio diz que ele não tem cacife para dizer nada sobre o que aconteceu, mas tem certeza de que a polícia poderá dar todas as respostas. Braulio aparece do nada e surpreende o casal. Dolores pergunta como está seu filho e ele conta que o rapaz está muito mal. Agora, a empregada quer saber se ele está ali por causa do que aconteceu com Augusto, mas ele não sabe de nada. Dolores conta que o patrão tirou sua própria vida atirando com sua escopeta. Horácio resolve se meter entre a mulher e o amigo e pergunta por que ele realmente está ali. Braulio resolve dizer que sabe que ele e Ramiro são amigos e precisa localizar o sujeito com urgência. Damião chega em casa e se dá conta que a mãe está alterada, mas ela diz que não aconteceu nada e apenas está com calor. Alguns minutos mais tarde, Florencia vai até o quarto de Damião dizendo que não quer dormir brigada com ele e pede para dormir ali novamente. Porém, o rapaz responde que não, pois não está afim de ser surpreendido novamente por sua mãe. Ela insiste, mas ele não muda de ideia e ainda completa que precisa ficar um pouco sozinho, pedindo que ela respeite sua privacidade. A garota fica furiosa e diz que tentou acertar as coisas, mas a culpa é dele pelos dois dormirem brigados. Enquanto isso, Lúcio leva as malas de Carmen de volta ao quarto e diz que precisa saber o que ela quer fazer para o enterro de Augusto. A mulher diz que não quer velório e o homem avisa que vai preparar o enterro do compadre para o dia seguinte, na primeira hora da manhã. Lúcio diz que vai colocar o fazendeiro junto à Estefânia, mas a mulher não aceita e diz que quer que o marido fique junto ao seu filho falecido. Lúcio resolve dizer que precisa saber qual a opinião de Elisa sobre isso, mas Carmen alega que a moça não está em condições. O velho insiste e ela grita que não quer que o marido seja enterrado junto à sua irmã. Já é tarde quando Paloma chega em casa e é surpreendida por Gael, que está esperando num matinho perto da casa da garota. Ele diz que estava procurando por ela, pois precisam conversar. Mas o rapaz diz que está mal e não gostaria que os dois estejam brigados. Ele ainda conta que não parou de pensar nela durante o enterro da irmã e pede apenas um minuto para conversar com ela. A garota cede, mas pede que os dois caminhem para outro lado enquanto conversam, pois assim sua avó não vai ver que o rapaz está ali, pois está muito zangada com ele. Na casa dos Tobar, Sabrina e Henrique quebram o pau por causa de Paulo. A garota inverte o jogo e quer saber o que o irmão estava fazendo com Paloma, a neta da curandeira. Henrique se irrita com o comentário da irmã e manda a garota calar a boca. Betânia chega bem no meio da discussão, procurando pelo marido. Mas o filho diz que o pai deve estar no centro de saúde e quer saber o que ela tem. A mulher comenta que aconteceu uma tragédia. E enquanto Edmundo finalmente chega ao restaurante e descobre que Ingrid foi embora há cerca de uma hora, Ravadia chega em casa e conta ao amante que foi a Mérida dar um passeio e fazer umas compras, como ele mandou. Porém, o sujeito quer saber por que ela está de mau humor, se saiu para se divertir. Ingrid lembra que acabou de enterrar a filha e ele quer saber o que ela comprou. Ela diz que comprou o colar que está usando e aproveita para perguntar se ele sabe alguma coisa de Carmen e Augusto. Ele diz que não sabe de nada e conta que está irritado porque um funcionário da processadora se acidentou e ele ficou chateado. Neste meio tempo, Henrique bate a porta da casa de Ramona, procurando por Paloma. Ela diz que a moça não está, mas o rapaz, preocupado, conta que há uma hora os dois estavam juntos e ela disse que ia para casa. Quando nota a preocupação da mulher, Henrique diz que provavelmente a moça foi ver Elisa, quando soube o que aconteceu. Ramona, que não sabe de nada, descobre que Augusto faleceu e parece que tirou a própria vida. Ramona começa a passar mal e Henrique quer ajudar, mas ela diz que não precisa de nada, correndo o rapaz dali. Na casa do Zarango, a Almerinda, que não tem o que fazer, entra no quarto de Florencia, dizendo que acha estranho a moça estar em seu quarto e quer saber o que ela está fazendo ali. Com a maior cara de sonsa, a moça responde que está se preparando para dormir. A Almerinda lembra que, assim, ela nunca vai conseguir engravidar, mas a moça conta que Damião ficou com vergonha, porque ela o surpreendeu no quarto dele outro dia e decidiu que não queria mais dormir junto com ela naquela casa. As duas discutem novamente e Florencia quer saber por que a sogra está tão intranquila, mas a mulher responde que só vai descansar quando a moça estiver casada e com um filho no colo. Outra que não tem o que fazer é Carmen, a nojenta melequenta, que só sabe chorar, vai atazanar a paciência da sobrinha, tentando convencer a garota que amava o marido. Mas a moça, que não está afim de trololó, diz que quer ficar sozinha. Carmen, como não consegue deixar de ser uma víbora, diz a moça que não vai ter velório, pois não pensa em prolongar aquele sofrimento. Em seu quarto, usando uma básica branca, Damião recebe a visita da mãe, que foi levar um leitinho para o bebê. Ele diz que não sabe porquê, mas está com uma sensação estranha na boca do estômago e está angustiado. Pegando o filho pela mão, Almerinda diz que vai lhe dar um conselho e pede que ele não cometa os mesmos erros que ela e o pai do rapaz cometeram. E pede que ele não deixe que se termine o dia sem resolver as diferenças com a noiva. O rapaz diz que o problema de Florencia é que a moça nunca aceita seus erros e não pretende passar toda a noite discutindo com ela. Almerinda tenta insistir, mas ele diz a mãe para ela parar de encher o saco e o deixe dormir. Horácio leva Braulio à casa de Ramiro e o homem agradece, dizendo que ele pode ir embora, ficar com dolores, que precisa muito dele. Dentro de casa, Ingrid diz que não acredita que o amante esteja tão deprimido por causa de Carmen, mas a discussão acaba sendo interrompida com a chegada de Braulio. O homem, aparentemente calmo, diz a Ingrid que não sabia que Ramiro morava ali com ela, mas foi só o sujeito abrir a boca que Braulio cobre o cara na porrada. Neste meio tempo, Paloma e Gael brigam novamente, mas o rapaz acaba dando um beijão na garota e os dois vivem a predestinada noite de amor no maior lesco-lesco no meio do mato. Já é tarde quando Ramona chega à igreja chorando e surpreende Lupe, dizendo que tudo o que aconteceu foi sua culpa. O padre não sabe do que a mulher está falando e ela grita que foi ela quem o matou.